Olá, boa tarde para você que acompanha a TV Alfenas pelas redes sociais e no Informa Alfenas, segunda edição de hoje, Alfenas registra mais ocorrências de aglomerações durante a pandemia. Endividamento e desemprego, crise econômica afeta cada vez mais os brasileiros durante a pandemia. Semana crespa, meu cabelo, minha origem, tem início amanhã. A ação vai pautar questões relevantes na atualidade. Estética humanizada conquista clientes que buscam um atendimento personalizado. Lembrando que você acompanha o Informa Alfenas, segunda edição, às 18h30, pela TV Alfenas, no canal 33 HD e também pelas transmissões ao vivo em nossa página oficial do Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Eu aguardo você e até lá!